Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao Jornal do Almoço desta quarta-feira. E a despedida do cantor tradicionalista Velho Milongueiro, que morreu aos 83 anos em Porto Alegre. Ele estava internado há seis meses para tratar de câncer na bexiga e na próstata. A nossa homenagem a esse cantor da música tradicionalista no Jornal do Almoço, que está começando agora. Freu, desilusão de amor. Ah, que coisa linda! No intervalo, em seguida, tem o J.A. Cultura e nós vamos homenagear aí o Velho Milongueiro, um músico que lançou mais de dez discos com muitos sucessos e morreu ontem, aos 83 anos. Também vamos falar de um projeto de dano. A gente começa o J.A. Cultura de hoje com uma notícia triste. Faleceu esta manhã o Velho Milongueiro, cantor da nossa música. A lindo Silva dos Santos tinha 83 anos. Nascido em Tapes, começou a carreira em 1959. Foram mais de dez discos cheios de sucessos. O humor era a marca das canções do Velho Milongueiro. Ele estava internado há cerca de seis meses lutando contra um câncer de próstata. O velório está acontecendo na Capela 7 do crematório Ângelos Memorial, em Porto Alegre. Velho Milongueiro deixa a esposa, dois filhos, cinco netos, dois bisnetos e um legado na música, que seguirá emocionando e divertindo os gaúchos. Tá aí, Velho Milongueiro sempre levou a nossa cultura com muito amor e vai deixar saudades.